eu não sei eu acho que eu nem tenho ferramentas pra saber, que eu ainda não tenho uma bola de cristal no final do ano, qual vai ser o resultado da temporada do Atlético se vai ser uma temporada frustrante se o Atlético vai conseguir um título se o Atlético vai terminar bem a temporada não tem como saber mas o que eu sei que até agora e a gente tá chegando, abrindo junho, primeiro jogo de junho uma das histórias mais legais que a gente vivencia é a história do Pablo que na outra passagem, ele já foi um cara de muita superação um cara que era extremamente criticado, encerra sua passagem pelo Atlético antes de ser vendido por uma grana muito legal e que fez muito bem pros bolsos do clube ele sai como um protagonista desse primeiro título grande que o Atlético conquista nessa sequência é extremamente questionado no São Paulo, volta buscando carinho em algum momento ele também é muito questionado aqui no Atlético e desde a chegada do Filipão ele começa a dar uma resposta com muita dedicação é um cara que recusou algumas propostas até melhores mais vantajosas financeiramente pra estar em outros clubes no próprio Ceará, no Santos que a gente vai enfrentar era outro clube que tinha interesse no Pablo só que só que ele veio pro Atlético acho que ele se sente muito em casa no Atlético eu valorizo muito no mundo do futebol hoje que porra é difícil você ver essa relação clube-jogador você ter um cara que que valoriza tanto o seu clube eu dou muita moral assim, sabe e o Pablo ele é um cara muito gente boa o Pablo ele é um cara assim que até nos piores momentos a gente via como o Pablo se abatia mas é um Pablo que eu acho que vem sendo um dos jogadores que mais conseguem usufruir dessa melhora de confiança que assola o Atlético assim desde a chegada do Filipão né porque você tem uma melhora técnica você tem um acerto tático você tem uma definição do time tudo isso é um mérito muito grande mas você também passa por uma uma melhora de confiança muito grande e a gente vinha falando que o Pablo não é esse artilheiro pra se esperar 30, 40 gols na temporada a gente vinha falando que muita gente tem essa concepção de um centroavante o Pablo mas é um Pablo que ele é muito mais uma peça uma peça da engrenagem do que essa engrenagem central do sistema ofensivo do Atlético sabe é o cara que vai criar a jogada é o cara que vai abrir espaço é o cara que vai construir também vai estar ali pra finalizar e ele tem que botar a bolinha pra rede também não vamos tirar toda a responsabilidade do Pablo mas ele vai construir e e ajudar na construção de jogo e a gente já vinha entendendo essa melhora né essa maior participação do Pablo a questão é que trouxe efetividade o o Pablo sair da área é cada vez mais efetivo pro Atlético então a gente vai falar sobre isso é mandar um salve aqui pra todos os nossos patrocinadores KTO e United Gym e Evolução Pisos lembrando tem muita gente que tá assistindo os vídeos e ainda não é inscrito no canal então dá uma conferida cara mais de 70 mil pessoas assistiram o canal no mês passado pô a gente pode pelo menos alcançar esses 20 mil tão sonhado sabe cara nos últimos anos no futebol europeu a gente teve um jogador que fez muito sucesso na teoria era esse atacante central mas ele se destacava mais saindo da área do que propriamente dito preenchendo a área não tô fazendo nenhuma comparação de cunho técnico tô falando de perfil de movimentação e eu tô falando do Roberto Firmino Roberto Firmino virou um xodó do Liverpool de Jurgen Klopp muito nessa capacidade de sair e gerar espaços sair e construir sair e gerar jogo e eu acho que ultimamente é muito o que o Pablo vem fazendo é o efeito que o Pablo vem tendo ao time do Atlético acho até que o time do Atlético ele pode aproveitar ainda mais essas esse espaço gerado pelo Pablo essa atração do Pablo a maneira como o Pablo ele gera jogo então vamos ver o mapa de calor algumas imagens que comprovam toda essa efetividade toda essa participação toda essa contribuição toda essa influência do Pablo aqui é o mapa de calor contra o Cuiabá o mapa de ação contra o Cuiabá toda vez que o Pablo tocou na bola cara se você me falasse que esse mapa de calor era do Matheus Fernandes que é o segundo volante do Teranj ou de qualquer outro jogador eu acreditaria sabe eu acho que se você chegasse para uma pessoa que não conhece o Pablo e falar que esse é o mapa de calor de um centro o mapa de ação de um centro avante ela ficaria impressionada porque olha como o Pablo ele está influente em todas as fases do jogo é um cara que atacou pela direita é um cara que atacou pela esquerda é um cara que atacou pelo centro mais perto da área um pouquinho mais longe da área sabe então acho que o Pablo ele está até entendendo que o momento dele não é tão bom e o que ele está tentando fazer putz eu não estou conseguindo entregar tanto dentro da área tenho perdido alguns gols dentro da área a torcida vem me cobrando por causa disso então vou começar a sair da área e buscar entregar fora da área para a partir daí eu criar uma relação de confiança com a torcida começar a conquistar a confiança no meu próprio jogo sabe então acho muito válido essa busca por espaço do Pablo essa busca por contribuir sabe é um cara que não fica acomodado em vários momentos a gente vê o centroavante em uma fase ali na área e o Pablo ele tem uma importância na área né a gente fez recentemente por exemplo um vídeo do Terães e a gente viu em diversos casos como o Terães ele consegue ter muito espaço pelos dois zagueiros estarem marcando o Pablo mas ele também é o cara que que está buscando cada vez mais caminhos para participar desse jogo do Atlético sabe aqui a gente vê o início do lance do gol contra o Cuiabá o Pablo voltando nesse lado direito dividindo ganhando a dividida a partir daí possibilitando que o Atlético tire esse jogo da pressão inverta jogo então olha onde supostamente o centroavante está sabe isso pode até vir a ser um problema em algum momento mas eu acho que o jogo do Atlético ele tem tantas compensações táticas que que não vai chegar a ser porque porque quando você sai da área alguém tem que preencher a área sabe então o Pablo ele sai da área nesse lance tanto o Cittadini quanto o Vitor Rocha eles entram na área para ocupar esse espaço gerado pelo Pablo é só um alerta o que o Pablo está fazendo aqui muito válido muito legal mas não adianta também só sair da área só sair da área você vai facilitar a vida da defesa alguém ali tem que tem que atacar esse espaço acho que até pelo lado esquerdo o Coelho podia ser uma peça que faz essa diagonal tenta buscar essa entrada na área com mais frequência sabe então a gente já está falando de um lance de gol que o Pablo participou aqui foi contra o Caracas mais um lance de gol que o Pablo participou o gol do Christian sabe olha onde o Pablo começa a jogada olha onde o Pablo está com a bola e aquilo né quatro jogadores mais um uma base de construção do jogo do Atlético sempre buscando superioridade numérica você ter essa estratégia de buscar superioridade numérica você ter esse centroavante de movimentação capaz de gerar apoio capaz de dialogar fora da área eu acho que você ganha muito sabe e o Pablo é esse cara então a jogada obviamente desenvolve até a finalização do Christian novamente o Pablo sai e outro jogador entra não pode ser um movimento único um movimento que ele não vem acompanhado da famosa compensação como a gente falou e o Atlético tem bons jogadores com essa capacidade de entrar na área o Christian o Terans como a gente falou do Vitor Rocha e do Cittadini que são jogadores de reservas mas tem essa boa capacidade também então é importante esse movimento conjunto esse mecanismo ofensivo do Atlético tem mais um lance contra o Caracas se eu não me engano é o gol do Pedro Rocha o Pedro Rocha que inclusive vai jogar amanhã ele busca o Pablo aqui na entrelinha e ataca o espaço o Pablo participa desse 1-2 bolaça do Pablo uma das participações em gol que o Pablo tem nessa área filipão participação direta são 5 mas pode botar pelo menos mais 3 aí claramente que o Pablo ele tem influência direta então uma jogada pra gente ficar atento que pode acontecer amanhã o Pedro Rocha buscando essa zona central tabelando atacando espaço o Pedro Rocha inclusive já tinha feito um gol assim com a camisa do Atlético ano passado no jogo contra o Grêmio sabe isso é tudo pré-combinado olha como você tem o Pedro Rocha e o Christian nesses corredores internos coincidentemente os dois que aproveitaram esse espaço gerado pelo Pablo contra o Havaí teve essa chance que o Pablo ganha e bota o Coelho pra perder a chance mas é uma chance gerada pelo Pablo a partir do momento que ele ganha dos dois defensores e teve uma finalização muito bonita contra o Havaí de fora da área sabe quando o Pablo viviu aquele momento muito ruim muita gente falou em dispensa muita gente falou nisso naquilo e chegou um momento que o Pablo ele foi um problema ali sabe o Pablo ele dificultou a vida do Atlético na Libertadores o Pablo perdeu gols que ele não poderia perder não tô aqui pra passar a mão na cabeça mas quando o jogador ele começa a contribuir e o Pablo ele é um líder do grupo então ele tem uma contribuição muito grande fora de campo e também tem uma contribuição dentro de campo acho que a gente pode exaltar no jogo contra o Santos vai ser interessante tirar Bauer e Michael que são dois bons zagueiros mais zagueiros mais fixos assim dessa zona de conforto fazer esse processo de atração você atrai gera espaço então não vai ser fácil enfrentar a segunda melhor defesa do campeonato mas o Atlético vive um bom momento seus jogadores vivem um bom momento espero que o Pablinho esteja inspirado valeu rapaziada temos juntos forte abraço é